Oi gente, tudo bem? Maravilhosa noite pra vocês, de colocar o óculos aqui. A gente tá dessa vez agora aqui pessoal, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. E a gente vai fazer uma loucura de amor aqui pra Michele. E a Michele tá fazendo 15 aninhos, quem tá mandando é a mamãe Jô, o papai Paulo, em nome de toda a família. Olha, sejam bem-vindos a nossa live, vou até colocar o óculos aqui. Agradecer de verdade a cada um de vocês que tá participando da nossa live. Mandando um coraçãozinho, mandando aí umas curtidas. Muito obrigado, porque o sucesso dessa página é graças a vocês. Boa noite gente, muito obrigado de verdade por vocês compartilharem com a gente essas emoções. Eu tô aqui na Vila Maria pessoal, e eu vou fazer uma loucura de amor agora pra uma filha. E ela tá fazendo 15 anos, e a Michele, quem tá mandando é a mamãe Jô e o papai Paulo. Vamos ver qual vai ser a reação dela, porque ela tá fazendo 15 anos. Então a gente não sabe se ela vai curtir, se ela não vai curtir, qual vai ser a reação dela. Então eu queria compartilhar com vocês essa emoção. E eu queria levar vocês de carona pra esse momento. Beleza? Quero agradecer a cada um de vocês aí que tá deixando um comentário aí. Muito obrigado de verdade por cada um de vocês. Eu não consigo falar o nome de todo mundo pessoal, porque passa muito rápido. E eu quero muito de verdade agradecer a cada um de vocês, por vocês assistirem as nossas lives. E compartilharem com a gente esses momentos de tanto carinho, de tanta emoção. Então galera, é o seguinte, vou ligar o carro aqui agora. Vem preparando aqui, hein. Apenas de ligar o carro. Vou trocar a câmera, e eu quero que vocês me acompanhem nesse momento. A homenageada é a Michele, e a gente vai pro número 997. Vamos ver qual vai ser a reação? Vou trocar a câmera aqui, família, pra vocês assistirem com a gente. Vamos lá. Estamos chegando aqui, ó. Vou trocar a câmera. Aliás, eu vou fazer até diferente. Eu vou tirar a câmera aqui. Segura pra mim, Miguel. Eu vou tirar a câmera. Vou pedir pro Miguel. Mostrar pra vocês aqui o Miguelito, meu parceiro. E aí, pessoal, tudo bom? O Miguel, ele é um dos nossos sócios. E curte, faz a loucura de amor também com o carro 2. Que é o nosso corcinha, né Miguel? É, o corcinha. Quem faz a loucura é a minha mulher. Então, vamos lá, pessoal. O número 997. Vamos atrás da Michele. Daqui a pouco eu vou pedir pro Miguel abrir a porta do carro pra mim. Pra gente tá fazendo essa loucura de amor. Vamos ver qual vai ser a reação dela. A gente só tá fazendo eventos pequenos aqui, pessoal, por causa da pandemia, né? A gente não pode tá fazendo evento com muita gente, com o VUCA. Então, tem que ser uma coisa bem tranquila mesmo. A gente tá aqui no número, praticamente no número 800. É no 997, né Miguel? É, acho que no próximo quarteirão. Pessoal, vamos ver qual vai ser a reação da Michele. Porque ela tá fazendo 15 anos, né? Então, eu espero que ela realmente curta. É uma data similar, né? Que a gente consiga fazer desses 15 anos dela, um 15 anos, assim, realmente inesquecível. Que seja algo realmente inesquecível pra ela. Queria que vocês deixassem aí seus comentários extremamente produtivos, felizes. Porque os comentários de vocês, eles agregam muito a motivação dos nossos clientes vendo a homenagem. Deixa eu ver se eu tô aqui no número. Mais pra frente. Mais pra frente, né Miguel? 997, né? E 15 anos é uma data sem celebrar, né Nelson? É, uma data especial. Vamos lá. Eu vou parar o carro aqui. O Miguel vai abrir a porta do carro. E voltar a música. Eu acho que é onde tem uma galerinha ali, ó. Mas eu não sei se dá pra parar o carro. Então, vamos ver qual vai ser a pegada. Volta a música aqui. Volta a música aí, Miguel. Aumenta o som. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Tá bom. Pessoal, eu vou colocar vocês aqui pra curtirem com a gente. Vamos ver a reação dela, hein? Eu acho que ela vai curtir. Vamos embora. Vamos que vamos. Agora eu vou ligar a sirene. Vamos lá. Amiga, tem que tirar os dois carros. Vem chegando pra brincar. Parabéns, amiga. Confia em mim. Vamos lá, vai contigo. Deixa eu mostrar ela aqui. Olha ela aqui, ó. Dá tchauzinho. Tá emocionada. Esperando a galera pra tirar os carros daqui. Tá super emocionada. Olha que legal. Bacana, né? Amiga. Tem que tirar aquele carro. Tira aquele carro lá. Valeu, mestre. Esse carro é de vocês. Vai tirar? Vai tirar o carro. Tô chegando, gente. Vamos ver. Não cabe, tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar o carro. A galera em peso aqui, ó. A salva de pambas pra Michele. Parabéns, Michele. Eu vou esperar a galera tirar o carro aqui pra gente fazer essa festa linda pra você. Estamos ao vivo no Facebook. Tenho mais de 400 pessoas te vendo aqui ao vivo, minha amiga. Dá tchauzinho aí, pessoal. Vou só esperar tirar o carro pra gente fazer uma festa linda pra você. Tem uma galera aqui, é legal pra caramba. Pede pra tirar pra mim, porque eu preciso de espaço. Pede pra ele tirar o carro, eu preciso de espaço. A gente vai trabalhar. Se a gente não tiver um espaço legal pra trabalhar, fica ruim. Então quanto mais espaço a gente tiver, é melhor pra trabalhar. Por isso que eu tô pedindo pra galera tirar o carro. Aí o pessoal tá sendo super gentil com a gente aqui, ó. Tirando o carro pra gente fazer essa homenagem. Muito legal, né? Tá vendo? O pessoal tá tirando o carro. Aí o pessoal super gentil com a gente, ó. Agora vamos estacionar aqui. Pra gente poder fazer a homenagem. Legal, né? Deixa eu mudar a câmera aqui. E agora vamos fazer a homenagem. Vamos que vamos, pessoal. Vou tirar aqui a câmera. Mudar a câmera pra vocês verem aqui, galera. Tirando o carro aqui. Miguelzinho vai conduzir a filmagem agora, galera. Bora lá. Lute aí. Uma salva de palmas pra nossa homenageada. Michelle, eu vou pedir pra você ficar aqui um pouquinho. Fica do ladinho do palma também, mestre. Minha amiga, fica do ladinho também. Michelle, eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo uma homenagem, e a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico. Que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse pra mim, eu saio correndo. E eu acabo sempre falando isso nas minhas homenagens, porque é realmente a reação que as pessoas têm. E eu sempre falo, pra muita mulher que às vezes olha um carro de loucura de amor e fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse, eu sempre falo, fique tranquilo. Essa mulher nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma pessoa que não merece. Porque pra merecer esse tipo de homenagem, a mulher, ela tem que ser diferenciada. Ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Você tá fazendo 15 anos, e eu tenho certeza absoluta que se não fosse essa pandemia e essa quarentena, a tua casa ia ter muito mais gente, ou você poderia estar até celebrando tua dada em um outro local. Mas eu sempre falo que uma festa não é o tamanho e a quantidade das pessoas. É a qualidade das pessoas que estão aqui. E quando... Quando sua família me chamou pra te dar esse presente, quando... Quando a sua mamãe Jô e o seu papai Paulo me chamaram pra te dar esse presente, eles se entregaram de corpo e alma. E de verdade, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, e é de coração. O maior patrimônio que um pai e uma mãe pode ter na vida são filhos que eles possam se orgulhar. E a gente vê você recebendo essa mensagem de braços abertos, extremamente emocionada, mostra que você realmente merece esse tipo de homenagem. Porque eu sempre falo que na vida existem presentes que têm preço e existem presentes que têm valor. Um presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato. Um presente que tem valor. Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? Pergunta ali, ó. Pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar a falta e principalmente o valor. As coisas mais importantes na vida da gente não estão atreladas a dinheiro. E é por isso que a gente tá aqui. Pra mostrar pra você o que a sua família é capaz de fazer. Pra você e por você. Pode bater palmas que ela merece e merece mesmo, pessoal. Você merece! Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho e a sua família se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. Você está passando pela idade que talvez seja a mais importante delas. Os seus 15 anos. Agora começa uma nova fase. E de agora em diante você não é mais aquela menininha infantil. Você está entrando na adolescência. As suas conquistas começam a ser mais exigentes. As suas responsabilidades começam a ser maiores. Como é bom fazer 15 anos. Como é bom olhar pra trás e dizer que você não é mais aquela criança. Como é bom ter o coração repleto de sonhos. Você se sente mais matura, mais adulta. Te desejo toda a felicidade do mundo. Aproveite bem esta fase. Porque ela não volta mais. E nunca perca esse seu jeitinho neigo. Doce que só você tem. Pois o tempo passa. Os aniversários chegam. Mas o coração da gente continua sempre o mesmo. Felicidades. E parabéns pelos seus cúbvianos. Pode bater palmas que a nossa homenagem é da Merece. Eu quando faço loucura de amor, Michele, você tem uma coisa que eu odeio fazer. É parar o meu carro na porta da casa de alguém e fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha. Eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. E sua mamãe junto com seu papai se entregaram de corpo e alma pra te dar esse presente. Pra você ter uma ideia, eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 600 mil seguidores. E a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Eu cheguei aqui fazendo uma live no Facebook. Quantas pessoas eu tenho aí, Miguel? 400. Por enquanto, 400 pessoas te vendo ao vivo. Dá tchauzinho pra elas ali, ó. E a dedicação pra te dar esse presente ela foi tão intensa que eu tenho um recadinho pra você mais que especial que diz mais ou menos assim. A Michele é uma criança moça. E ao mesmo tempo ela é uma mulher extremamente carinhosa mas de uma personalidade muito forte. Detesta a rotina e adora carnaval. Afinal, desfila na Unidas da Vila Maria faz balé é apaixonada pela avó mãe do pai, a Gilda. Tem dois irmãos o mais velho é o Felipe e o mais novo é o Matheus. Uma mulher que tem grandes amigos e pra nós é um privilégio termos essa grande mulher fazendo parte da história da nossa família. Afinal, ela é uma mulher pequenininha no tamanho mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família os seus amigos e as pessoas que amam. Mi, essa foi a forma que nós encontramos pra gritar pro mundo que o aniversário é seu mas o presente é nosso Quero você fazendo parte da história da nossa família Parabéns. Feliz aniversário. Amamos você. A gente está passando por um processo, minha amiga, tão complicado que é essa essa pandemia e essa quarentena e como eu te falei eu tenho certeza que se não fosse tudo isso ia ter muito mais gente aqui. Eu quando faço loucura de amor eu peço pras pessoas ficarem juntos e agora eu tenho que pedir pras pessoas ficarem separadas. E está todo mundo aqui enquanto a gente está fazendo tem uma galerinha ali e eu queria muito juntar todo mundo mas eu não posso fazer isso porque eu tenho que pensar principalmente na responsabilidade social do momento eu queria chamar aqui a sua mamãe Jô vem cá Jô seja mais pertinho de mim aqui uma salva de palmas pessoal vou higienizar suas mãos fica do meu ladinho eu vou higienizar o microfone queria que você falasse o que vem do coração pra sua filhada uma salva de palmas aí família chame há 15 anos atrás eu descobri que estava grávida só que meu amor é maior do que eu imaginava eu expiro em função a você minha filha eu vivo pra você Eu te amo, o mundo e quero a mim! Não há nada mais lindo que o amor entre o pai e uma mãe e uma filha. A única coisa que eu queria de minha filha é voltar a ser corintiana. Michele, chega mais aqui, vem cá perto de mim, confia em mim. Palmas para Michele! Deixa eu higienizar suas mãos. Eu vou higienizar o microfone. Não, não. Ele está com o microfone. Ah, não. Nós fizemos essas mãos por nosso lado. Uma alisina do seu lado. Pai, eu não tenho nem o que falar para vocês. Só muito obrigada por todos estarem aqui, mesmo nesse momento difícil. E Dona Jo e o seu palco. Vocês me pegaram de surpresa, né? Vocês sabem como isso é motivo. Mas obrigada por todo mundo estar aqui. Principalmente vocês dois. Porque duraria somente 15 anos. Eu sei que eu sou difícil, mas tenham paciência. E amo muito vocês. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. Pai, mamãe, fica bem gentinho de novo aqui. 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 Vete aí, família! Vete aí! Vete aí, família! Vete aí, família! Vete aí, família! E é isso aí, galera! Das filmagens, Miguel, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima live. E essa foi a forma carinhosa que a Jô encontrou para desejar feliz aniversário para a filhota. Vete aí, chamou a gente aqui para representar de alguma forma esse momento mais que especial que é o aniversário de 15 anos. Gostou? Compartilha! Quer um orçamento? Chama no zap. Aí em cima tem um botão, é só clicar que vai direcionar para a gente. Ou aqui em São Paulo, 11962704454. Agradecer a cada um de vocês que deixou um comentário para a gente aqui. Vou falar o nome de algumas pessoas aqui, que eu não sei se eu consigo falar, mas quero agradecer a Fernanda Gomes, a Sueli Sueli, a Luísa Carvalho, a Sueli Sueli, Kátia Maria, Silvana Martins, Mali Passato, muito obrigado. Obrigado, Rose Alcântara, Rose Leide Silva, Erika Moreira, muito obrigado, gente, pelo carinho, muito obrigado, de verdade. Aqui, Lolo, obrigado, obrigado de verdade, a gente também se emocionou aqui, foi linda, Lolo, obrigado de verdade. Larissa, obrigado, obrigado de verdade pelo carinho, pela emoção, por compartilhar esse momento com a gente. E é isso, galera, obrigado, fiquem com Deus. Beijo, beijo, Raíssa, beijo, Luciana, Grace L, Ezequias, quem mais aqui, uma galerinha aqui, muito obrigado, pessoal, de verdade. Léo Maria, Portela, fiquem com Deus, Elisângela Batista, Silvana Martins, Rui Pereira, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu.